Música E ae torcedor palmeirense, bom domingão pra vocês Porco raiz novamente aqui pra repercutir as notícias do nosso querido e amado Verdão do coração, muita coisa pra falar pra vocês hoje Então eu quero te convidar pra ir comigo até o final desse vídeo Vamos falar do Patsu Motimani, como que é o nome dele? Patsu Motimani, Patsu Motimani, que é o técnico do Auali Vamos falar sobre a declaração do Everton Vamos falar dos cortados do Palmeiras para a disputa do Mundial Entre outras coisas, então não perde nada Só que antes de ir, dá aquele like maroto Pro fortalecimento do porco raiz Que tá sempre aqui, diariamente, trazendo notícia pra vocês duas, três vezes Às vezes até mais, tá legal? Então eu só peço humildemente o seu like, não custa nada Olha lá, dedinho, tum, apertou like Bom, torcedor, vamos começar falando do Patsu Motimani Acho que é dessa maneira que se pronuncia Patsu Motimani, que demonstrou ser um excelente técnico de futebol Quando conseguiu fazer com que o time do Auali Desacreditado pela nossa mídia, né? Pelos jornalistas brasileiros E acho que, acredito que por jornalistas do mundo todo É um time que de repente vinha desacreditado pra um jogo contra o Monterrey E surpreendeu de maneira positiva, né? Então o técnico mostra e se qualifica, né? Dentro da competição com um time que demonstrou saber o que está fazendo Então ele deu algumas declarações e no fim, no fim das contas Ele acabou dando uma alfinetada no Palmeiras, né? Ele falou da FIFA, tá? E também deu uma alfinetada do Palmeiras Ele falou o quê? Ele falou que a FIFA poderia dar prioridade para os times africanos Por que que o Palmeiras já joga as semifinais E os times africanos tem que jogar jogos anteriores as semifinais, né? As quartas de final Ele critica muito esse tipo de postura da Federação Internacional de Futebol Eu não sei o quanto ele tem de razão nisso que ele está dizendo Eu não sei dizer a você exatamente quais são os critérios pontuais dessas questões Mas assim, eu não vou tirar a razão dele, né? Se os campeões são campeões dos seus países e das suas ligas Eu acho que todos têm o mesmo benefício Devem ter, né? Devem ter uma lisura aí, né? Ele falou algumas coisas também Eu vou falar aqui as falas dele, tá? Quantas vezes os africanos têm de provar? Qual o critério? Por que o Palmeiras joga a semifinal? Ano passado nós vencemos Qual a diferença? Não é momento dos africanos jogarem a semifinal? Palavras dele, tá legal? E continua Temos que ser sinceros Vencemos o jogo da edição de 2020 nos pênaltis O treinador do Palmeiras é muito técnico Muito tático Hoje vencemos porque jogamos muito bem Falando do jogo contra o Monte Rei Do ponto de vista tático De como defender Como pressionar Esse jogo será muito tático Já falando do próximo jogo Que é o jogo de terça-feira Palmeiras e Al-Ali Tá aí o recado do técnico Do time africano Bem válido Temos que ficar esperto Bom, queria falar também rapidamente Do Thomas Tuchel, tá? Que é o técnico do Blues, né? The Blues Do time do Chelsea Ele está isolado com o Covid Se for para o Mundial Provavelmente irá Só a semana que vem Tá legal? Então assim Para... Acredito que para o primeiro jogo Talvez ele não esteja Então se passarem sim Para a final Essa é a informação do Thomas Tuchel Vamos para a próxima Bom, o Avel Ferreira fez o corte Que tinha que fazer Que nós já sabíamos E falamos tanto e tanto Desses cortes, né? Quem que vai Quem vão ser os 23 Quem vai ser cortado E a gente vem falando De algumas coisas aqui Em lives Em vídeos anteriores Onde a gente fala Sobre a questão Seriedade do torneio E do futebol profissional E a gente comentou De alguns nomes Que a gente achava Que não estavam levando Torneio E o próprio futebol em si Com seriedade, né? E... Tá aí, torcedor Vamos falar dos nomes Que foram cortados Ele cortou o Renan Ele cortou o Vanderlan Ele cortou o Giovanni Portanto, cortou os dois meninos Da base que foram, né? Pra fazer um possível reforço Caso nós não tivéssemos Outros jogadores Mas ele corta, então Os jogadores de base E o Renan Que já é um jogador profissional Que veio recentemente da base E corta também Patrick de Paula E Gabriel Menino Esses dois é que eu estava Me referindo A minha fala anterior Quando eu falei de brincadeira De não levar tão a sério É o futebol, né? E o momento que vive A oportunidade que tem De fazer história Num time grandioso Como o Palmeiras E os caras não aproveitam Então, a Bel meio que separa Os homens Dos meninos Pra finalizar Vamos falar Um pouquinho do Everton Que deu uma entrevista Concedeu uma entrevista, né? A nossa parede O cara que tem muita moral E o que o Everton fala A gente assina embaixo Porque é um grande jogador De futebol Extremamente responsável Profissional Competente Um grande atleta Grande atleta mesmo Quando a gente fala A gente pode falar De boca cheia Um grande atleta E ele falou Exaltando o time do Awale Disse que é um time Muito competitivo Muito competente Sabe muito bem O que faz Tem propósitos Propósitos definidos Disse que joga Muito parecido Com o Palmeiras A gente já tinha comentado Isso em vídeo anterior Realmente Tem um jogo propositivo E marca bem Sai rápido Para os contra-ataques Peca nas definições Coisa que a gente Tem uma qualidade Um pouco melhor Mas ele disse Que sim Há uma similaridade Entre os dois times Mas falou uma coisa Que eu gostei demais Ele disse Que o Palmeiras Está muito bem treinado Muito bem focado E tem tudo E vai Surpreender Nesse jogo Contra o Awale Então assim Esse fator surpresa Que eu gosto Esse lance de De jogar no ar Alguma coisa Que está treinada Alguma surpresa Que vai acontecer E aí vai fazer Com que o Awale Sucumba Essa é a minha Vontade E acredito que a sua Torcedor Então vamos firme Continuamos firme Faltam dois dias Torcedor Vamos aí vibrando Energia positiva Um grande abraço Vou ficando por aqui Excelente domingo Para vocês em família Avante Palestra Tchau 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 Tchau